E eu tô conhecendo hoje essa nova loja Luiz Belafre, linda, um show aqui na Vila Resende, demais, não é? E a gente já apresenta pra você uma nova loja e uma nova coleção, nova coleção outono e inverno. A coleção feminina tá demais, coleção escandinávia, olha só, batas em viscose, diversas estampas. A gente tá mostrando apenas algumas pra você, mas tem muito mais aqui na Luiz Belafre. Vamos mostrar chamisier também? Olha só quantos modelos lindos, detalhes que valorizam, estampas maravilhosas. Tô mostrando só um pouquinho, venha conferir muito mais aqui na Luiz Belafre, legal? E as camisas de renda também na coleção escandinávia, a coleção outono e inverno tá demais. Olha quantas cores pra você mulher arrasar e ficar linda realmente, fora as outras opções que você encontra aqui na loja, olha só. Tem camisa manga longa de seda, linda, e camisa manga curta, tem vários modelos pra você. Camisa manga curta feminina a partir de R$119,90. Quer saber da coleção masculina? Vou mostrar um pouquinho pra você agora. E a coleção outono e inverno masculina também está demais. Tem camisa, olha só, slim, tem o corte tradicional, lisa, listrada, xadrez, muitos outros modelos pra você. Camisa manga curta masculina a partir de R$79,90. Preço mais do que especial. Aí tem calças, não é? Tem jeans, tem sarja, tem gola polo, tem gravatas, tem muito mais pra você. A Luiz Belafre sempre arrasando no feminino, no masculino e também no infantil com a Belafrinha. Olha, roupas lindas pro seu filho e pra sua filha. E aguarde, é mês de aniversário e tem uma grande surpresa por vir aí, hein? Muito bom. Novo endereço da Avenida Dona Lídia, 671 Vila Resende. Também lá na Doutor João Conceição, atrás da Estação da Paulista.